A vida da solteira posturada não está fácil. Nós vamos ver aqui mais um daqueles desabafos sobre como realmente está a situação atual das 30+. A triste realidade da mulher solteira em 2024. Nós vamos ver aqui o vídeo da nossa amiga. Ela não é a moça em questão. Ela está comprometida a ter um noivo, mas ela está falando das amigas, do que ela vê. Enfim, se liga, rapaziada. Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. A mulher solteira e quer conhecer alguém está muito, mas muito ferrada. Porque aqui, gente, homem, não chega. Não, não chega. Nunca chegou, nunca foi assim. Mas eu acho que, pelo visto, está piorando. Eu estou fora do mercado há um tempo, mas semana passada eu saí com umas amigas minhas. O homem viajou e me deu um vale tarde. Tipo assim, pode sair com essas amigas e tal. Aí saí eu e duas amigas solteiras. Nós fomos em um barzinho bem legalzinho, sabe? Bem bonitas, bem pomposas, bem arrumadas, cheirosas. Minhas amigas são gatas. Uma morena, alto, cabelão, corpão, violão, uma loirinha com carinha de princesa, entendeu? Branquinha como a neve. E, gente, nenhum cara. Nenhum. Nenhum. Chegou na gente, né? Porque até então eu tenho uma aliança, mas às vezes a pessoa não vê de longe. Enfim, ninguém chegou. E são maravilhosas, bonitas, inteligentes. Bem resolvidas financeiramente. E eu não sei se é só aqui na minha cidade. Porque, assim, na verdade, eu sempre acho estranho que aqui é o seguinte. Às vezes eu saía quando eu estava solteira e os caras olhavam, 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 olhavam a noite inteira e ninguém chegava. Aí, quando eu chegava em casa, tinha um direct no Instagram. E aí eu te vi. Ah, meu amor, você me viu? Por que você não chegou em mim? Por que os homens têm medo de chegar nas mãos? E aqui, os chatinhos que vêm com cara de anime, sabe? Esses fakes? É, por que eu tô com quem é de pib? Por favor, só pega o vídeo e rola e passa. Aí eu fico pensando. Essas meninas que têm um jeito, assim, de ter um caráter duvidoso, elas sempre estão acompanhadas. Será que é porque as meninas têm um perfil de... mais requintada? É isso. Será? Não sei. Mas aí eu vejo os caras falando. Não, mas o homem quer uma... que tem jeito de... eles têm uma certinha. Mas as certinhas elas não querem, mas as de cara de duvidoso estão sempre acompanhadas. Porque hoje eu percebi isso. O mais estranho, eu tenho amigos que já se queixaram, que gostariam muito de encontrar alguém legal. Será que eles encontram, lhe dão Andy e estão com as meninas de caráter duvidoso? Porque as mulheres de uns caráter bacanas, que eu conheço um exemplo bem bacana, estão solteiras querendo encontrar alguém. Ai, ai, ai. Essa é a questão que eu fico meio confusa sobre isso. Inclusive, vou deixar até aqui marcado aqui um vídeo que eu fiz falando de dois caras que estavam na mesa, eu, meu noivo e dois amigos. E eles desabafando, falando o quanto eles queriam encontrar alguém legal. Essas almas não estão se encontrando? Ou os caras falam que quer uma mulher legal, mas quando eles arrumam uma mulher legal, eles sacaneiam ele com as meninas de caráter duvidoso. Porque as meninas de caráter duvidoso estão sempre acompanhadas. Alguém pode me ajudar? Se isso está acontecendo na cidade de vocês, e também vocês estão saindo, e os caras olham e ficam só assim, ou esperando você chegar, ou no máximo depois te mandam direto, mas não chega. Gente, o homem tem que ter atitude. Ah, mas hoje em dia o homem não precisa. Vocês queriam direitos iguais. Ó, eu já falei que essa turminha aqui só passa o vídeo pra frente, tá? Tô falando de um homem de uma geração que não tem esses mimimi, nem frustradinho. Não tem paciência, não tem paciência. Tá bom? Então é isso. Três minutos e quinze de puro desabafo pra concluir que ela não tem paciência. Primeiramente, realmente, senhores, vocês aí que estão solteiros, por que vocês não estão chegando nas mulheres? O que tá acontecendo? Vamos parar pra analisar? É claro que... Olha só a indignação da querida. Ela acredita que sair à noite, ela e mais duas amigas, depois de um tempo, que ela ela tá solteira, não, né? Ela tá namorando. Então ela não tá saindo por aí com as amigas dela o tempo todo. Ela saiu e nesse dia ninguém chegar é um absurdo. Já pensou se todo homem fosse fazer um vídeo se ele saísse de casa e não chegasse nenhuma mina nele? Ou além da mina não chegar, dele chegar e não conseguir? Ah, eu, pô, não consegui ficar com ninguém. Pô, tava meio fraco hoje o rolê e tal. Já pensou se toda vez um homem fizesse um vídeo quando ele não conseguisse ninguém pra trocar uma ideia, ninguém interessante? Já pensou, velho? Mano, só isso mostra, por exemplo, a seguinte questão. Elas têm uma expectativa tão alta, tão alta, elas não conseguem imaginar a vida de um homem comum. Não conseguem. Segundo, essa moça é muito bonita, ela disse que tem uma outra moça também muito bonita e uma amiga dela também muito bonita, tem a morena alta, a cor de violão, a bonequinha lá de porcelana, a branquinha, a princesa e tal. Por que os caras não chegaram? Bom, provavelmente porque os caras eles não se sentiram à vontade. Ela se mostrou à vontade, tipo assim, não, eu tô aqui, tô disposta a receber, alguma investida. Tem o famoso sinal de escolha, é o que você precisa fazer, mulher. Você deve simplesmente olhar pro cara, dar um sorrisinho e tal, mas é ele mesmo, ele mesmo, pô, duas vezes ali o cara vai se acabar, se ele tiver afim de você ele vai chegar. Não chegou? Beleza. E aí, não menospreze os caras que chegam. Começa por aí, você tem que ser uma pessoa bem legal, receptiva, e não menosprezar os caras que chegam. E não apenas quando falam menosprezar, é tipo, já pensou a mulher querer de repente até denunciar esse cara de alguma forma? Acontece, a gente já viu o que acontece. Bom, mas é isso. De um modo geral, os homens estão preferindo um flerte mais certo, entendeu? O homem deixou de ser um franco atirador pra ser um sniper. Ele tá cada vez mais esperando chegar tipo, a oportunidade onde é certeira, sabe? o tiro dele é certo. E é basicamente isso, gente. Agora, o que a gente tá vendo são as 30 mais aí, principalmente reclamando desses caras. Com certeza são as 30 mais. E elas vão começar a chegar nos homens de verdade? Acho que não. Acho que não. E aí, a situação vai ficar pior ainda. Vai ficar pior, gente. Mas é interessante esse vídeo, ela nem tá nessa realidade, porque segundo ela, ela tem um noivo, mas ela, meu, vivenciou isso durante um dia e já tá tipo assim, né, fazendo um vídeo, desabafando. Imagina se ela fosse realmente uma solteira que não encontrasse nenhum cara legal no Instagram, ninguém chegasse no rolê, ninguém desse em cima dela. Acabou, velho, acabou. É incrível, é incrível pensar nisso, né, cara? Mas as mulheres estão muito mal acostumadas, cara. Estão muito mal acostumadas. E quando eu falo isso, eu não tô falando que elas têm que chegar no homem. Tô dizendo que ela tem que aprender a dar abertura pro homem. Se você não der abertura pro homem, o homem não vai chegar, porque primeiramente ele não vai bater ali num lugar aonde não tá bem claro se ele é bem-vindo ou não. E é isso, e cara, muitas vezes as mulheres já fizeram vídeos sobre caras que também eles estão tranquilos, eles estão de boa. a mulher bonita também sofre. Por quê? Porque o cara tá de boa, o cara não tá muito afim, o cara tá muitas vezes saindo, ele vai sair com os brothers, trocar uma ideia, com uma galera, comemorar o aniversário, ele não sai necessariamente pra caçar. Você já pensou nisso? Você já pensou que muitos lugares que são barzinhos, que são lugares de noturnos, as pessoas saem em casal também? O número de homens solteiros nesses locais estão diminuindo? Já parou pra imaginar isso? Pois é, é o que eu fico vendo, gente. É o que eu fico vendo, e no caso dessa moça aí, ela, amiga dela e as três, né, as duas amigas estão aí indignadas com o que tá acontecendo, gente. E se, eu vou falar um negócio, se você voltar pra pista, vai ficar pior. Vai ficar pior. Então, continua bem com o seu noivo aí, amarra ele e deixa as suas amigas aí na disputa, porque vai demorar muito mais pra você encontrar uma pessoa bacana. Isso já tá bem claro, já tá bem claro que encontrar um cara bacana em 2024, ponto pra ter um relacionamento, te assumir, compromisso e tudo mais, ficou cada vez mais difícil. Então, tá na hora de valorizar os homens. Tá na hora de valorizar os homens. Tá? É isso aí. Não tem outra questão a se falar. Bom, sobre o desabafo da moça aí, tá faltando atitude, tá faltando masculinidade, tá faltando pegada nos homens. Acho que é por aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente se vê aí no próximo vídeo, rapaziada. Forte abraço a todos vocês. Valeu. Fui!